E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um velocímetro muito bacana, o Velocimetrol Faces Meme, vou estar compartilhando com vocês aí, que está muito legal esse velocímetro, olha só o velocímetro. São rostos dos Meme's lá, dos Trolls Faces, e conforme o nível de velocidade, muito engraçado isso, eles tem uma face para cada nível de velocidade, você está no zero tem um rosto triste ali, no 20 já tem um mais ou menos, 40 já tem um cara, 60 já tem ali o Porquê Face, 80 tem um tipo Barack Obama, a 100 km por hora você tem um rosto fuck yeah, 120 tem um rosto ali tipo um malandrão né, 140 tem aquele outro lá de Tarrina né, e o 160 ali o mais daorinha ali dos olhos esbugalhados, tipo falando putz, muito da hora esse velocímetro mano. Olha só, ele é simples, mas é bem legal a ideia dele, olha só que legal, ponteiro funcionando aí de boa, olha só que da hora. Vai chegar a 160 talvez com um nitro né, tá muito legal mesmo, olha só que bacana aí, um velocímetro. Muito legal o velocímetro. E é isso aí galera, quem quiser esse velocímetro bacana aí do Troll Face memes, vou deixar o link do blog aí para vocês estarem baixando, beleza? Me parece que acendeu aquela coisinha vermelha embaixo ali, em cima da KM barra H ali, nem tinha reparado se tava aceso ou não, acho que é a casa do Damanje que eu bati o veículo. Aí ele acende. Então, fui! E aí